Estou aqui pensando em ti Você deixou o vazio em mim E assim que eu ando pensando em você E nessa angústia eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o teu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que eu não mereço por esse fim Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar O melhor repórter da Prefeitura Municipal de Hidrolândia Domingo Carlos Zanglo Domingo Lafran O melhor gravador de CD De Hidrolândia Lafran, ele tinha Chegar na frente Na fã Todo dia bater na porta dele Estou aqui Pensando em ti Você deixou um vazio em mim E assim que eu ando pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Seguindo Sim, o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que eu não mereço por esse fim Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Oh, meu amigo Daniel Do Absoluto Bar Rabuzema Vitor Cedê Para o meu rei Meu amigo Salamão Do Hotel Vitor Para Salamão, meu rei Para Neto Francisca Cararadi Deus das Pedras Conilho Aqui do meu Tá vendo? Vem aí, galera E porrigo Isso aí Fala que Silva está conosco A irmã Silvia Para meu rei Vamos no cavalo Espeito Escorro Olha, galera Você tem que sintonizar no site É 24 horas, viu? É no site que tá passando Para meu rei Para bem Com quem no Facebook Você tem que no site 24 horas Para meu rei Para bem Nem todo cavalo Respeito Escorro Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do egratom A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Respeito Escorro Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do egratom A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Para meu rei Para meu rei Para meu rei O seu cavalo Cada um da sua opinião Gostam falar um de amor O outro O outro Outro filho apaixonado Por só pensar em dinheiro Ele me derreado Por só pensar em apartamento Eu só quero apresentar em cavalo Na vaquejando O coração não quer É forró e mulher A poeira subindo Na minha vida Eu falo o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me aplaudindo Na vaquejada É forró e mulher O coração não quer A poeira subindo Na minha vida Eu falo o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me aplaudindo Cada um no seu quadrado Cada um com sua opinião Os não falam de amor Outro filho apaixonado Por só pensar em dinheiro Outro filho aperreado Por só pensar em apartamento Eu só quero apresentar em cavalo Na vaquejada O coração não quer É forró e mulher A poeira subindo Na minha vida Eu falo o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me aplaudindo Na vaquejada O coração não quer É forró e mulher A poeira subindo Da minha vida Eu falo o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me aplaudindo Ai, amiga Doutor Lourinho Você queimou fora no caminho Doutor Lourinho Olha galera Agora eu vou comparar Que o Raimundo Alexandre Vai falar Vai pedir a doação Meu amigo Meu amigo da Fran O rei O rei do computador Bora meu rei Bora da Fran meu rei Bora carlos E agora da prefeitura De Itaulândia Bora meu rei A FIM A FIM A FIM A FIM A FIM Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto eu cuido Eu Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto eu cuido Meu amigo Meu amigo Cabeça do Igu Cabeça é vento E a CD moral Valeu Glorinha Reginaldo Reginaldo CD Sábio Magalhões Luana Silva Bora meu rei Dona Bini Ordem ali do veículo Meu amigo João Paulo Boto Meu rei Felipe Boto E eu não tenho calma O bom que eu tenho Posso te dar Não tenho vergonha De ser aqui Prometo pra você Que não é Nosso amigo Jackson Samalhão Samara Seria É de si Vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Jack Silva Meu rei Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto eu cuido Eu Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor O resto eu cuido Eu Bora meu amigo Dival Da galera Da prefeitura De Hidrolândia Bora meu rei Vemiga Amiga Dota munheca 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 E aí Oi menina, ó minha filha Tá tão bonitinho Oi papai Só bom entender Dovei a palavra base Acabou de acabar com essa palhaçada Amigo não se perde Não se diga não Acabou de acabar com a nossa relação Só bom entender Dovei a palavra base Acabou de acabar com essa palhaçada Amigo não se perde Não se diga não Acabou de acabar com a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe Procurando o dia teu Já foi, valeu, já foi Se amanhece de saudade Aí é problema teu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe Procurando o dia teu Já foi, valeu, já foi Se amanhece de saudade Eu vou ver, já foi pra teu Já foi, valeu Já foi, valeu, já foi Conheca, Conheca, Conheca Para, meu rei Olha, meu rei Conhece de saudade Silene Rafaela Amigo não se perde Amigo não se perde Não se diga não Acabou de acabar com a nossa relação Acabou 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 É dano que se recebe Procurando o dia teu Já foi, valeu, já foi Se amanhece de saudade Aí é problema teu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe Procurando o dia teu Já foi, valeu, já foi Se amanhece de saudade E aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Vanecinha Nonato Do Rio de Janeiro Valeu, Vanecinha Nosso amigo Nonato Do Rio de Janeiro Um abraço Meu amigo Daniel Absoluto Bar Galera da Buzema Bora, meu rei Meu amigo Sabaão Valeu, Brenda Vamos faturar Vamos faturar Meu amigo Alixade Alixade Cheguei no forró Ao dia do Diquenga Cheguei no forró Ao dia do Diquenga Ainda tem problema não Não dá problema O que dá problema É não ter forró pra dançar Cheguei no forró Ao dia do Diquenga Cheguei no forró Ao dia do Diquenga Aí não tem problema Não dá problema O que dá problema é não ter forró Como o papai dançou Como a mamãe dançou Gonzaga ensinou A gente forró usar Como o papai dançou Como a mamãe dançou Gonzaga ensinou Era calando, dando O baixo swingando Na morena dançando A gente se agarrou É do calando O baixo swingando Na morena dançando A gente se agarrou Cheguei no forró Arroteado Diquenga Cheguei no forró Arroteado Diquenga Aí não dá problema Não dá problema O que dá problema é não ter forró Para dançar Para dançar Para nação, meu rei Forí Vamos fora, calcalquira Diqueta Para frear, meu rei Chega a menina Para, meu rei Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não vem Vou me apresentar pra ela Vou lhe chamar de meu bem Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o dom que Deus me deu Pra cantar pra você, meu bem Ela montou do meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Chama para meu rei Para a boneca Para a lorinha Para a fome eu posso ir Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro É a rainha do vaqueiro Igual a você não vem Vou me apresentar pra ela Vou lhe chamar de meu bem Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o dom que Deus me deu Pra cantar pra você, meu bem Ela montou do meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Por que eles teesinam? É a rainha do vaqueiro No ará o vô Bora que outras Bora-na-na-na-na-na-na Bora carlozado Bora carlozada Chama! Eu quero, eu quero, eu quero ver um burcel Eu quero, eu quero, eu quero ver um burcel Eu quero, eu quero, eu quero ver um burcel Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Agora! Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Eu quero ver você descer, vai, meu pai, não Vai, meu pai, não Minha sapona que não para de tocar 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 Se você não me quer é bem melhor falar Sua ausência me machuca e me faz chorar Só os dois eloporam o meu sentimento E se tiverem outra que gostar dizer Eu sei que a verdade dói, mas tem o que entender Mas o tempo que passamos foi pegar de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorar o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre se arrepender E pra sempre perde o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a tua traição Mesquita-feira O rei do Maranhão do Rio Jonei Para meu rei Banhiga Bora, banheta Ouro Produções Bora, banheta Banhiga Você viria Banhiga Para meu rei Oh, yeah Nori O homem do remédio Corazamir Vai Bora, Garcia Zúnior CDs E Diago Gravações Olho pra mim mesmo Não sei quem eu sou Vivo nesse mundo Entre a guerra e o terror Ando procurando E não encontro nada Vivo caminhar Por essa longa estrada Ó Deus O que fazer Aonde vou parar Diga pra mim mesmo Onde é que eu vou ficar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar Olho pra esse povo Vejo a escravidão Os grandes no poder É quem tem razão Os pobres na miséria É quem sofre humilhação Esse é o Brasil Essa é a nossa nação Olho pra mim mesmo Não sei quem eu sou Vivo nesse mundo Entre a guerra e o terror Ando procurando E não encontro nada Vivo caminhando Por essa longa estrada Ó Deus O que fazer Aonde vou parar Diga pra mim mesmo Onde é que eu vou ficar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar Olho pra esse povo Vejo a escravidão Os grandes no poder É quem tem razão Os pobres na miséria É quem sofre humilhação Esse é o Brasil Essa é a nossa nação O que deve ser Tchau O que deve ser O que deve ser Obrigado.